Oi pessoal, hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a luminosidade aqui das minhas orquídeas, aqui no meu orquidário. Bom, eu gostaria de deixar bem claro que cada espécie de orquídea vai gostar de uma determinada luminosidade. Aqui a maioria do meu sombrite é 50%. Eu tenho um pedaço ali onde fica as falainops, que o sombrite é dobrado, é 50%, mas ele é dobrado, ou seja, ele fica com a porcentagem maior e tem um pedaço que fica bem lá no canto, que era 80%, mas recentemente eu precisei fazer a troca do sombrite e eu não encontrei de 80% e eu coloquei o que eu encontrei, 70%, porque as plantas que estão lá nesse pedaço são plantas que precisam, que estão mais acostumadas a ficar ficar num ambiente mais protegido. Mas como a maioria das minhas plantas, é encíclica, é catleia, é é braçávula, é vanda, então assim, são plantas que ficam bem, né, assim, em um ambiente mais claro. Mas também eu tenho, ó, aqui tá vendo, ó, tem essa árvore que quebra um pouco a luminosidade aqui, daqui a pouco, porque agora eu esperei o tempo, o sol, na verdade, ficar bem, né, no meio, pra poder vocês terem uma ideia, ó, da luminosidade, tá vendo? Olha só, então daqui a pouco, o sol vai virando, né, e a árvore, ela vai, é, protegendo mais as plantas, mas olha só. Ó, lembrando, pessoal, que o meu orquidário, é, fui eu mesma que fiz, a estrutura dele, ó, é, eu costumo falar, né, que a base dele é com cano PVC, ó, tá vendo? Cano PVC, é, ali, ó, cano PVC, lá mais na frente, então assim, a base dele, né, a estrutura é, é, cano PVC. E em cima, eu coloquei madeira normal, de resto de, de construção, que eu fui reaproveitando, teve uma época que eu fiz um, que eu troquei aqui a madeira, né, do, daqui de casa, então, sobrou muita madeira. Então, assim, a maioria da madeira que eu usei aqui, é, foi, é, reaproveitando, olha só, essa parte aqui, ó, daqui, ó, até chegar ali no canto, tem quatro metros, né, E assim, ó, tem três metros, foi a parte que eu fiz a troca do, do sombrite, ó, essa parte aqui, tá vendo? Pode ver que é um sombrite um pouquinho mais fechado, né, ó, aqui é setenta por cento, aqui, ó, olha só como é mais aberto, aqui já é cinquenta por cento. Mas, eu troquei, né, o sombrite e fiquei observando. E eu não percebi que teve, assim, alguma, assim, nenhuma planta reclamou, não. O sol tá bem forte, então, assim, a imagem fica estourando, ó. Esse aqui é o meu oncílio lanceano. Olha que lindo. Eu tava com muito cuidado nessas plantas pra que não viesse a queimar, né, mas, olha só, ficou bem mais claro, é engraçado, né, dez por cento de diferença, porque aqui era oitenta, aí agora tá o setenta. Dez por cento de diferença foi assim, eu percebi muito, eu fiquei até apreensiva com medo de queimar. Olha, essa é a minha labiata, que tá sendo cultivada no toquinho ecológico, que eu fiz com tela de galinheiro, ó, substrato, não sentiu. Então, assim, tá tudo muito bem, olha só, as vandas, olha lá, tá vendo? Bastante claridade. Reconstiles, ó, essa aqui tá com haste, olha só. Na verdade, todas as minhas Reconstiles estão com haste, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é um pouco apertado, pra andar tem que ter toda uma técnica, porque senão sai quebrando tudo, olha. Tá vendo uma haste aqui, aqui outra. Então, assim, como o sol tá batendo bem em cima mesmo, eu resolvi fazer o vídeo agora, de propósito, pra poder mostrar pra vocês a questão da claridade, que é uma das perguntas que o pessoal sempre faz, né, pra mim é sobre luminosidade. Então, assim, tem pessoas que cultivam padronizado, um sombrite só. Aqui no meu caso, eu já cheguei a uma época em ter 3% de sombrite. Eu tive os 50, os 70 e os 80. Bem nessa parte aqui, ó, uma vez, um tempo atrás, já foi 70. Só que aí quando eu fui comprar pra trocar, eu não encontrei, então eu coloquei 50. Por quê, ó? Como tem a árvore ali, ó, então ela me ajuda, ó. Tá vendo, ó? Do lado de cá já tá vindo um pouco da sombra da árvore. Então, aí agora, aí não encontrei, aí coloquei 50%. Aí aqui, ó, nesse pedaço, sempre foi 50%, que é o lugar que fica as vandas, né, ó. Então aqui sempre foi 50%, que é onde fica a fonte e tudo mais. Aí pra cá, ó, dando a volta, é onde era, é 80 e agora tá 70, certo? Tem um outro pedaço mais ali na frente, ó, que lá é só 50%. É, a imagem tá, pelo menos o que eu tô vendo aqui, né, tá um pouco estourada por causa, né, do sol. Mas olha só que coisa linda. Olha, essa daqui é a minha Robert Strike. Olha, no toquinho, tá um encanto, uma beleza. Olha só que lindeza. Essa aqui é a Tropical Trick, olha, linda, linda, linda. Essa aqui é a minha Psicopis Spapilo, com duas hastes. Olha, minha Estolúnia, tudo florindo. Eu não corto a haste, né, como eu falei em outros vídeos, porque acontece que elas bifurcam, ó, igual aqui, ó. A haste mesmo era essa daqui, ó. Aí ela bifurcou aqui, meu Deus, a imagem tá terrível. Olha. Tá vendo? Agora tá bom. Olha, a haste principal era essa, aí ela bifurcou essa, que veio essa linda floração. Então, pessoal, me perdoem, né, a luminosidade do vídeo, porque fica estourando, né, olha igual. A haste principal é essa aqui, ó. Tá vendo? Aí ela tá bifurcando aqui. Olha. Deixa eu ver se eu procuro um jeito. Olha. Ela tá bifurcando aqui, ó. E aqui também, ó. Olha que coisa linda. Aí eu amo ver enraizamento. Aí aqui nessa parte, ó, aonde fica minhas falainópses, é... o sombrito é dobrado, ó. Tá vendo que ele é mais fechado? Mas também tem a parede aqui que protege, e a outra parede aqui, é... que também protege. Tudo com haste floral, tá? Assim, um encanto. De todas essas falainópses, só tem três que não tá ainda com haste floral. Olha que lindeza. Aqui a minha cateleia primeiro amor. Olha. Depois eu vou fazer um vídeo separado, mostrando ela direitinho pra vocês. Aqui tá essa outra lindona, ó. Olha só como o sol tá quente. Essa aqui eu já fiz um vídeo separado, mostrando pra vocês. Ó. Aí aqui tá o outro espaço, ó. Que aqui o sombrito é cinquenta por cento também. Ah, sobre a altura. Basicamente, meu orquidário todinho, ele tem mais ou menos dois metros e meio a dois metros e setenta de altura. Todo. Porque eu sei porque quando eu compro essa peça aqui, ó, essa peça vem com seis metros. Aí eu cerro no meio, né, coloco um pouco, né, pra dentro, coloco o concreto. Então, a parte que sobra é mais ou menos isso aí. Dois metros e meio, dois metros e sessenta, setenta, por aí assim. Certo? Então, assim, é... Eu sei que o vídeo não ficou lá não tão bom, porque... Pela questão do sol, né, muito forte. Mas o que eu queria mostrar pra vocês, falar um pouquinho sobre a luminosidade, eu acredito que vocês tenham entendido. Luminosidade depende muito do lugar que você mora, né? Tem gente, como eu falei, que padroniza um sombrito só, né? Outras pessoas. Então, no meu caso aqui, ó, tá vendo aqui desse outro lado, ó? Tem mais, ó, planta ali, mais ali do vizinho. Então, assim, quebra a luminosidade aqui pra mim. Olha só. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês tenham gostado, pessoal. Me perdoem a qualidade. E não esqueça de avaliar, de deixar aqui nos comentários, qual é a porcentagem que você usa aí. Lembrando que eu moro aqui na Bahia, o sol daqui é bem intenso, né? Então, assim, mas cada lugar, né? Cada casa tem, né? Cada situação é diferente uma da outra, né? A gente nunca pode generalizar e nem dizer que tá certo ou que tá errado. Tem adaptação. Eu me adaptei assim. Minhas plantas, ó, não são queimadas, como eu sempre mostro nos vídeos, ó. Então, assim, essa é a minha realidade, né? E é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, né? Até o próximo vídeo. Qualquer coisa, vocês já sabem. É só perguntar. Tchau, pessoal!